Música Andréia Freitas, que é mestre e doutora em ciência política pela Universidade de São Paulo, atualmente é professora no departamento de ciência política da Unicamp, coordena o núcleo de instituições políticas e eleições do SEBRAP, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e é membro da Câmara de Pesquisadores da mesma casa. É pesquisadora no projeto temático Instituições Políticas, Padrões de Interação Executiva, Legislativa e Capacidade Governativa, e no núcleo de estudos comparados internacionais da USP. Suas áreas de interesse são coalizões, relações executivo e legislativo, partidos políticos, eleições e migração partidária. Então, já para retomar o tempo e tentar diminuir o nosso atraso, eu já passo, então, a palavra para a Andréia. Por favor, Andréia, 20 minutos. Eu vim fazer uma fala de defesa do presidencialismo da coalizão e o professor Fernando fez uma fala efusiva de defesa do presidencialismo da coalizão. Eu sou a primeira signatária da ONG que ele está montando. Enfim, vamos ver o que mais eu ainda tenho para falar depois do que ele falou. Bom, eu queria mostrar para vocês uma pesquisa que eu fiz ontem no Google. Eu coloquei lá as palavras presidencialismo de coalizão, coloquei na aba notícias, e o que a gente vê quando faz isso é... Saiu... É, não. Problemas de internet, isso acontece. Vamos lá. Enfim, vamos continuar. Se for possível, eu mostro para vocês o que aparece nessa primeira página. Basicamente, as frases que aparecem são o presidencialismo de coalizão acabou, a crise do presidencialismo de coalizão, como Temer vai resolver o problema do presidencialismo de coalizão, e outras tantas notícias, a primeira página inteira, todas elas críticas à ideia do presidencialismo de coalizão. E aí surgem as ideias mais estapafúrdias de como resolver o problema. Já que o problema é o presidencialismo de coalizão, a gente pode mudar para um parlamentarismo, a gente pode fazer uma reforma eleitoral radical, mudar o sistema proporcional de lista aberta para um sistema distrital, ou para o tal do distritão, que talvez ainda seja pior do que o sistema distrital. Enfim, a gente pode lidar com o problema presidencialismo e coalizão, acabando com o presidencialismo e acabando com a coalizão. Bom, como o professor Fernando, eu não acho que o presidencialismo de coalizão seja o causador da instabilidade política no Brasil. Acho que a evidência mais importante de que não é são os anos de estabilidade que a gente teve, em especial durante o Fernando Henrique, e durante o governo Lula, onde a gente produziu não só estabilidade política, mas a gente conseguiu promover uma agenda, tanto do ponto de vista das políticas econômicas, tanto do ponto de vista das políticas sociais, que trouxeram avanços reais para a sociedade no geral. Eu acho que a gente não pode desconsiderar que houveram avanços. A gente não pode, porque estamos numa crise gravíssima, profunda, e sem data para acabar. Aqui não tem nenhum recurso para chamar a atenção de vocês. É, de fato, sem data para acabar. Enquanto a Lava Jato não chegar na sua última fase, a gente provavelmente vai continuar com o sistema político com a instabilidade que a gente tem assistido, por um motivo muito simples. Não tem nenhum ator político, nesse momento, que esteja seguro. E eles, obviamente, sabem disso, sabem muito melhor do que a gente, quais são os atores que estão ameaçados pela Lava Jato. E, até que isso acabe, não é possível fazer o que o presidencialismo de coalizão possibilita, que é coordenar o processo decisório. simplesmente porque você não tem nenhuma capacidade de prever quais são os atores nos quais você vai fazer essa coordenação. Eu queria voltar um pouquinho a alguns fundamentos básicos para a ciência política, e é que talvez eu fique muito no básico para quem conhece bem a área. Mas me conceda uma liberdade para a gente formular um raciocínio. Bom, acho que um dos pontos principais do estudo da ciência política está justamente no que faz, no que possibilita a tomada de decisões. Esse talvez seja um dos elementos centrais do estudo, em especial quando a gente está pensando na relação entre os poderes, na relação especificamente entre o executivo e o legislativo. Esse processo não é um processo simples. O processo de tomada de decisão envolve agregar inúmeras preferências que estão ali representadas no legislativo, envolve agregar inúmeras preferências que estão ali representadas no executivo, incontáveis preferências, envolve agregar preferências de atores da sociedade civil, em especial aqueles atores mais bem organizados, que conseguem acessar o mundo político. E é basicamente isso que leva... É esse conjunto de preferências que tem que ser coordenado de tal maneira que permitam que as decisões sejam tomadas. Isso significa que precisa e que é necessário um processo de coordenação muito intenso e diário da tomada de decisão desse conjunto de atores. O nosso sistema político, e o Fernando, que falou agora há pouco, junto com a professora Argelina, é quem apontam isso, lá no livro Executivo Legislativo, na Nova Ordem Constitucional, eles começam ali, o primeiro capítulo chama Bases Institucionais do Presidencialismo de Coalizão. E, recentemente, dando uma aula, eu redescobri esse capítulo de uma forma diferente, mas eu queria chamar a atenção para vocês do que exatamente são essas bases institucionais do presidencialismo de coalizão que eles apontam, e pensar nisso como sendo o centro estruturador desse processo de coordenação que se dá entre Executivo e Legislativo. O que eles falam lá é que essas bases são constituídas em dois pilares. Um no Poder Executivo, um presidente dotado de fortes poderes legislativos, com inúmeros recursos, com capacidade de promover a sua agenda. Mas esse não é o único pilar. Você tem um outro pilar, que é um pilar importante, que são os líderes partidários, que centralizam o poder decisório na Câmara dos Deputados, e que permitem ao presidente tomar decisões coordenadas nesse ambiente extremamente fragmentado, que é o Legislativo brasileiro. Extremamente fragmentado, por causa da quantidade explosiva de partidos que a gente tem. Mas não só por conta da quantidade explosiva de poderes que a gente tem, mas porque também somos um sistema presidencialista, que divide poder entre Executivo e Legislativo. somos um sistema federalista, que divide poder entre diferentes níveis da federação. Então, a gente tem um sistema político que o tempo inteiro estimula a fragmentação de poder, ou seja, dificulta esse processo de tomada de decisão, dificulta a coordenação desses atores. E aí você tem, nesses dois pilares, os poderes da presidência da República, os poderes do Executivo e os poderes dados aos líderes partidários, a centralização desse processo e a centralização da coordenação desse processo em atores específicos que têm recursos para convencer os demais a se unirem em torno de uma agenda. Esse equilíbrio é um equilíbrio extremamente delicado. Quando a gente fala em reforma, em reforma do sistema político, a gente está falando basicamente em mudar esse equilíbrio sensível. E aí não se enganem, o que a gente está falando aqui é de uma relação que está sempre em choque entre representatividade e governabilidade. Não tem como... Essas duas coisas são basicamente inconciliáveis. Se você aumenta a representatividade do sistema, se você aumenta o número de atores participando das decisões, você torna as decisões mais difíceis. Imaginem aqui, numa assembleia desse tamanho que a gente tem aqui, se a gente fosse tomar alguma decisão coletivamente. Imaginem o que seria isso sem que alguém tivesse poder de coordenar essas decisões. você só precisa reunir três indivíduos para chegar em um processo que pode levar à não decisão. E a ciência política, lá nos anos 1950, já mostrava isso. Bom, então, mais pessoas aumentam o número de preferências em jogo, aumenta a dificuldade de se tomar decisões. Por outro lado, a gente também não quer ficar tomando decisões em tempo infinito. A gente precisa de soluções, essas soluções têm tempo para serem tomadas, e o país também precisa de algum grau de governabilidade. O nosso sistema político, o tipo de desenho que a gente tem, eu tenho uma certa convicção, na verdade, disso, é talvez o sistema que possibilite o melhor equilíbrio entre essas duas coisas. Pensa no que seria um sistema parlamentarista. Imaginem, vamos começar ali do sistema parlamentarista mais radical, um sistema parlamentarista bipartidário. Não sei nem se isso existe. Mesmo o sistema inglês, que eventualmente é classificado como bipartidário, não tem nada de bipartidário. Recentemente teve que fazer uma coalizão para conseguir eleger o poder executivo. Mas vamos pensar que esse lugar existe. Vamos pensar nesse parlamentarismo bipartidário. Você tem uma maioria no legislativo, formada por um único partido. Em teoria, ali, preferências razoavelmente parecidas entre esses sujeitos. Esses sujeitos elegem um executivo. Esse executivo tem controle da agenda do legislativo e, consequentemente, tem capacidade de produzir as políticas do jeito como ele quiser. O sistema político inglês, mesmo não sendo um sistema bipartidário, o que se diz que cabe às oposições nesse sistema é basicamente reclamar. Reclamar publicamente e só isso. Ou seja, você tem ali, no limite, quase que uma preferência representada. Não é uma preferência, porque também dentro de um único partido as pessoas discordam. Mas você, no limite, e se o partido tem recursos, se o partido tem controle dos seus filiados, e quanto mais recursos, mais controle, você tem ali a possibilidade de que muito poucas preferências sejam representadas em cada decisão que está sendo tomada nesse sistema. Vamos pensar um parlamentarismo de coalizão. Não seria esse limite tão perverso do ponto de vista da representatividade. Num parlamentarismo de coalizão, Então, dois ou mais partidos se juntam, conseguem maioria no legislativo e formam o poder executivo, o executivo eleito de dentro do legislativo. Enquanto essa maioria se sustenta, ela não precisa se sustentar por um período muito longo, mas pode se sustentar por um período muito longo, você tem coalizões de 10, 15, acho que o recorde de anos de coalizão, se eu não me engano, é o inglês de 18 anos, não é pouco de um mesmo governo, de uma mesma corrente política, de uma mesma agenda política tomando a frente do processo decisório, mas, enfim, não vamos radicalizar, vamos pensar mais leve. Enquanto esse conjunto de partidos estiver unido em torno de uma coalizão, você tem, provavelmente, a aprovação sistemática da agenda do governo. Também o governo ali tem uma série de outros recursos para possibilitar a coordenação, inclusive a ameaça de convocação de novas eleições, que pode ser uma ameaça que torna os parlamentares muito sensíveis à tomada de determinadas decisões, em especial às decisões mais impopulares. Bom, também aqui, embora você tenha um grau maior de representatividade, é na balança da governabilidade que está o maior peso. Esse sistema, um sistema parlamentarista, de fato, a governabilidade é mais simples, mas isso também tem um custo, e o custo é que menos pessoas vão ser representadas na hora das tomadas de decisão. Bom, um presidencialismo não multipartidário, um presidencialismo bipartidário, também só tem um, são os Estados Unidos. De resto, a gente tem presidencialismos multipartidários. Na grande maioria deles, você forma coalizões, e coalizões são sistemáticas. Pasmem, não é uma peculiaridade do Brasil formar coalizões em sistemas presidencialistas. Eu não sei de onde as pessoas... Bom, talvez a gente saiba de onde essa ideia saiu. Era uma das coisas, inclusive, que aparece ali no conjunto de notícias, que eu ia aparecer, essa característica tão peculiar ao Brasil, que é essa jabuticaba brasileira. o presidencialismo de coalizão. Bom, e aí está. Num sistema presidencialista bipartidário, no caso, no americano, você tem lá um presidente com poucos poderes legislativos, as decisões... as decisões... o Congresso é muito importante na tomada de decisões, o poder é bastante fragmentado e descentralizado nesse sistema. Óbvio que o presidente americano é um presidente poderoso, por N motivos, mas, do ponto de vista dos poderes legislativos, ele é um presidente razoavelmente fraco. E ele tem lá também que formar suas coalizões, ainda que elas não sejam entre partidos, entre conjuntos de indivíduos, para tomar decisões, em especial quando ele é minoritário no legislativo, o que acontece basicamente a cada, sei lá, de dois em dois anos. Ter um sistema presidencialista bipartidário onde não se formam coalizões não torna necessariamente a vida do presidente mais difícil. Num sistema americano, que é o exemplo que a gente tem, você não tem... você tem lá algum grau de representatividade, um número maior de pessoas sendo chamadas a responder, mas basta pensar no Obama e nas tentativas que ele teve que foram frustradas no Congresso americano para saber que também as decisões lá não são fáceis e a vida do presidente lá não é nada simples. Bom, voltando aqui para o nosso caso e para o presidencialismo de coalizão brasileira. Eu acho que ele reúne, na medida do possível, um grau razoável de representatividade, porque eu entendo que, quando você forma coalizões, você está compartilhando mais do que cargo no ministério, no segundo escalão, no terceiro escalão, etc., etc., porque esses sujeitos que estão postos nesses ministérios têm autonomia para tomar decisões sobre a sua área de política. Não tem como o presidente coordenar toda a decisão que é tomada em todos os ministérios. Esses sujeitos também vão coordenar agendas e também vão trazer suas pautas para dentro do governo, que, eventualmente, vão ser mais ou menos apoiadas pelo presidente da República, mas eles forçam, de alguma maneira, que mais de uma preferência seja considerada em cada processo, em cada projeto, em cada momento da agenda que o executivo é formado. Também no legislativo, esses sujeitos, a coalizão, que, em geral, é majoritária, vai ter enorme influência na formatação das políticas, porque tem capacidade de alterar os projetos, independente dos poderes executivos do presidente. Então, também não se enganem, o nosso presidencialismo de coalizão não é um lugar, não é um sistema que permite ao presidente impor decisões ao legislativo. Muito pelo contrário. As decisões ao legislativo são todas discutidas e debatidas. Bom, e aí, estou falando que está tudo bem? Não. Eu nem preciso dizer que não está tudo bem. A gente sabe. Acho que a gente nunca soube tão bem que as coisas não estão bem. Mas, de novo, como o professor Fernando enfatizou, a gente precisa localizar onde estão os problemas. E eu acho que o problema que ele apontou é o mais grave, que é essa influência do poder econômico nos financiamentos de campanha e a capacidade que eles têm de... Não estou dizendo que os políticos são vítimas, mas eles estão, de certa forma, encapsulados num sistema muito danoso. A coalizão devia ser formada em prol de uma agenda ou, ainda que pelo conflito em torno de ideias relacionadas a um conjunto de políticas, não devia necessariamente precisar envolver dinheiro da Petrobras, da Odebrecht e de outros tantos mecanismos e outros tantos que a gente ainda vai descobrir que existem. E vejam bem que eu ressaltei agora há pouco na minha fala que a gente tem coalizão na maioria dos países democráticos do mundo. Tirando os Estados Unidos, quase todos os outros países já passaram por alguma experiência de coalizão, mesmo que ela seja temporária, como no caso inglês. A maioria dos sistemas políticos é multipartidário e tem que formar coalizões para tomar decisões, e essas coalizões implicam em cargos ministeriais, implicam em cargos no primeiro e no segundo escalão dos governos. Qual o grau de corrupção espalhado nesses outros governos de coalizão? Não saberia informar, não sei informar. Imagino que é menor em alguns, maior em outros. Certamente não é ausente de nenhum, o que é uma das tragédias. Lá nos federalistas, os autores já alertavam para a necessidade de controlar a natureza humana, que, no fundo, talvez seja a maior causa da crise política que a gente está vivendo hoje. Eu só queria encerrar colocando duas coisas. Acho que, sim, temos que entender quais são os problemas, e a crise está mostrando que, sim, nós temos problemas. Eles não são estruturais, porque não estão nesses dois pilares, ou, pelo menos, não estão nessa estrutura, nesse arranjo do presidencialismo de coalizão. Na minha opinião, eles têm a ver com a arena eleitoral, com o financiamento de campanha, e, talvez, em especial agora, nesse momento, com a proliferação que a gente teve em número de siglas partidárias nos últimos cinco anos, em especial, talvez também no grau de fragmentação partidária. Então, acho que a gente precisa pensar em alguma limitação de recursos para partidos que não têm voto. Esse é o meu ponto principal. A gente tem inúmeros recursos do Estado, do fundo partidário, do horário eleitoral gratuito, sendo distribuídos para partidos que não têm nenhuma representatividade na sociedade. E não existe nenhuma regra que limite o acesso desses partidos a esses recursos. A gente não está falando de dinheirinho pequeno, não. A gente está falando de dinheiro na casa de milhões. De milhões que o Imael, que o Fernando citou, recebe, mas não só ele, outros tantos recebem do fundo partidário. A gente está falando de negociadas em relação a tempo de televisão, que esses pequenos partidos sem voto têm direito também, e que eles usam como moeda de troca com os grandes partidos. O grau de fragmentação partidária que a gente chegou não seria possível sem financiamento do Estado a esses partidos. E eu não sou, a princípio, contra a ideia de que partidos são importantes, que partidos têm que ser criados, que a gente tem que ter liberdade para criá-los. O que eu estou falando é que, depois de um tempo de existência, se o partido não adquire nenhum grau de representatividade, se ele não representa nenhum conjunto da sociedade, não tem por que o Estado continuar a financiar eles. Esse, para mim, é um dos pontos centrais que deve ser combatido, se a gente for pensar em uma mudança, mas eu encerro por aqui, e depois, talvez, pelas provocações de vocês, a gente possa aprofundar o tema. Obrigada. Obrigada.